O Instituto do Câncer Infantil lança pedra fundamental para a construção do Centro Integrado de Apoio. Prédio terá 2.800 metros quadrados e vai unificar serviços prestados pela instituição. Câmara Municipal de Porto Alegre aprova projeto que determina a criação de fundo para investimentos em ciclovias. OSPA faz campanha para arrecadar verbas para reformar sede da Escola de Música. Boa tarde. Hoje foi dado o pontapé inicial para a concretização de um sonho de muitas famílias de Porto Alegre. O lançamento da pedra fundamental para a construção de um centro integrado de apoio para crianças com câncer. O Instituto do Câncer Infantil atendeu em 20 anos 2 mil pequenos com a doença. Atualmente mais de 70% saem curados. O prédio ficará localizado no bairro Santana. Por enquanto, no lugar da construção, foi revelado um tapume que indica a concretização de um sonho de mais de 20 anos. Um centro integrado de apoio. A obra tem duração prevista de 18 meses. Serão 2.800 metros quadrados distribuídos em quatro andares, que irão unificar os serviços. É um centro integrado que tem todo o tratamento de reabilitação aos pacientes que concluem e encerram o seu tratamento mais formal nos hospitais. Tem um gabinete odontológico que vai permitir não só o atendimento dos pacientes, mas seus familiares. Nós temos programas educativos aos pacientes, que nós temos o compromisso de resgatar o indivíduo, por menor que seja, até que ele se transforme num adulto com o melhor de chances na vida. A cerimônia teve a presença de diversas autoridades. Barcos, jogador do Grêmio, trouxe o carisma de goleador do time tricolor na temporada. O Grêmio tem uma parceria faz muito tempo, então a gente vem a prestigiar e trata de sempre sumar e aproveitar o momento que você tem livre para estar em um evento como este. A Pedra Fundamental foi lançada. O projeto só foi posto em prática devido à ajuda da sociedade, voluntários e instituições privadas. Para esta obra, esta aqui, já foram aportados 3 milhões e 800 mil reais. Um valor considerável em relação ao total com vários médicos de FDs e outras fontes de captação que o Instituto Ronald McDonald's tem. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer Infantil, os recentes diagnósticos de tumores infantos juvenis representam 2,5% de todos os novos casos da doença no país. Nós começamos com 40%, há 20 anos quando esse projeto começou, para os pacientes tratados no hospital de clínicas e hoje é 73%. Simplesmente nós estamos celebrando a vida, dizendo que o Instituto de Cura aumenta cada vez mais, que Porto Alegre é uma referência no tratamento do câncer e a alegria de a gente estar aqui dizendo que vale a pena viver a vida. O Instituto do Câncer Infantil também mantém parceria com o Esporte Clube Internacional. O veículo do gabinete digital leva a consulta da Copa às ruas. Hoje a van da participação equipada com sinal de internet e tablets está na rodoviária de Porto Alegre. A unidade móvel vai recolher questionamentos da população sobre a Copa do Mundo 2014 e perguntas que serão respondidas em evento com o governador Tarso Genro. O veículo permanece no local até às 5 da tarde. Também é possível participar diretamente no site do gabinete digital por meio do link gabinetedigital.rs.gov.br. A consulta online estará no ar até o dia 4 de maio. O projeto que prevê a criação de um fundo municipal para investimentos em ciclovias com uso de recursos de multas e trânsito foi aprovado nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A proposta de autoria do vereador Marcelo Esgarbossa, do PT, manteve o repasse de 20% dos recursos oriundos das infrações para a construção de ciclovias e educação no trânsito. Hoje o dinheiro que é investido em ciclovia totaliza R$ 6 milhões por ano. Os ciclistas defendem a aplicação de 20% de receita das multas de trânsito em ciclovias. Marcelo é designer e chama atenção para o assunto com o seu car bike. Eu tenho uma fé que a razão e o bom senso vão valer. Afinal, a gente tem exemplos no mundo todo de que a bicicleta é a alternativa de transporte mais viável para o crescimento sustentável das cidades. Porto Alegre conta com 20 quilômetros de ciclovias e o autor do projeto, que prevê usar o valor das multas de trânsito para ampliá-las, defende ainda um fundo gestor com participação da sociedade. As diferenças básicas entre os dois projetos é que o nosso não dispensa nenhum fundo, nenhuma origem dos recursos, enquanto que o do Executivo abre mão de uma receita certa, que é as multas de trânsito. Hoje, por lei, 20% do que se arrecada em multas de trânsito deve ser destinadas para campanhas educativas e construção de ciclovias. Outra diferença fundamental é que o nosso cria um comitê gestor, que será composto por integrantes da sociedade civil e do governo de forma paritária. O projeto do Executivo não pretendia mais usar dinheiro das infrações de trânsito. A proposta é que foi rejeitada por investimentos em ciclovias, mas com recursos do orçamento municipal. A Prefeitura não se manifestou sobre o conteúdo do projeto aprovado pela Câmara. Veja a seguir. Ospa quer reformar prédio da Escola de Música